No próximo capítulo da novela, A Caverna Encantada. Dalete vai ao encontro com Isaías, e Tonico fica com ciúmes. Na caverna, Ana escuta a voz do pai no rádio. Bettina pede a Pilar, que não saia mais com César por dó, mas Pilar não quer frustrá-lo. Manu e Isadora querem saber, se Tonico esconde algo delas. César pede dicas a Gabriel, sobre o que dar de presente para Pilar. Gabriel sugere um presente que a professora não iria gostar. Um pingente de bichinho. Tchau. 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 Tchau.